Música Oi, queridinhas, tudo bem com vocês? Meninas, hoje eu vim aqui É super, assim, de última hora Pra gravar um Maquia e Fala Vou fazer uma Maquia e Fala bem simples Não vou fazer nada demais Vou aproveitar e testar alguns produtos que eu recebi E eu tô aqui de cara lavada Porque a Maquia e Fala a gente vai começar a fazer a maquiagem Do início Enfim, gente, eu resolvi fazer esse vídeo Pra ficar um pouquinho diferente Porque eu vi que tava bem monótono aqui no canal Só tinha Só tinha vídeo de Diário de casa Coisa de menino E nada de beleza nem, etc Então, eu reuni alguns produtinhos básicos Que eu vou usar aqui Mostrar pra vocês Então vamos começar Meninas, primeiro eu quero falar Que eu tô muito feliz Que as coisas estão andando Só que eu tô procurando Pra ver se eu encontro remédio Pra quem não sabe, né Sobre a minha saúde Eu tenho um problema no sangue Que ele é meio que hereditário Então eu tô buscando É... Tomar uns remédios que minha médica passou E é isso Então eu espero que eu encontre ele mais barato Se vocês conhecerem alguém que tem distribuidora Me avisem Porque eu tô precisando de mais Bem, eu vou começar primeiro Colocando uma fitinha Aqui nos meus olhos Pra ficar mais prático De fazer a maquiagem Sem se preocupar Em passar do... Da margem, né Então eu vou botar aqui no final Do... De cada olho Essa aqui é aquelas fitinhas normais Sabe? Fita... Aquela que não tem muita cola É como se fosse pra fralda de neném Porque eu esqueci o nome agora Mas... Mas é essa mesmo Enfim, eu vou começar aplicando Esse cajal Eu não vou passar a primer nem nada Porque ele vai servir como se fosse uma base de sombras Então ele é o cajal carbon black da Vult Que eu recebi no final de agosto E ele é assim, ó Aí eu vou passar aqui embaixo Um risquinho Ele é muito bom também Pra fazer delineado Mas nesse cajal aqui eu vou usar Como uma base mesmo De sombras Faz isso nos dois olhos Sim, meninas Aí em relação à minha saúde Eu tô me sentindo melhor Essa semana eu tenho consulta na América E eu vou gravar um vlog Com um vídeo de 22 semanas Quando eu for lá nela Então Aguardem E ela vai dizer Se me libera ou não E etc Então Pensamento positivo Aí Em relação ao quarto de Ethan Já muita coisa foi feita Eu vou usar esse pincel que eu recebi também Da Vult Número 14 Junto com essa sombra Número 6 Que é a Bug Baked Que é da Vult Eu vou usar o tom mais escuro Que é esse de cá Sem ser tão brilhoso Porque tem um pouco de shimmer Mas não é muito Eu vou depositar Esse sombra aqui Em cima Desses lápis Que a gente Aplicou E já vou sumar Sim, meninas Aí Eu já comecei a fazer Os orçamentos Do quarto de Ethan Os móveis Eu tava pretendendo Fazer planejado Mas, gente Tá saindo tão caro Que eu acho Que eu vou acabar Comprando pronto mesmo Porque tá um absurdo Quando eu souber direitinho Assim, se eu vou fazer ou não Eu falo pra vocês Se eu encontrei o melhor preço Se eu não encontrar Eu vou também falar A média dos preços Que a gente teve Que repassaram pra gente Mas eu já comprei O enxaval dele Já comprei Já, quer dizer Tô com a lista Do que precisa comprar Tô resolvendo Se a gente vai comprar Se a gente vai fazer Na verdade Chá Muita gente Chá de bebê Muita gente perguntou Se eu ia fazer o chá virtual Eu ainda não sei Talvez eu faça Mas não é certeza Depende De como esteja A situação aqui Eu tô doida Pra voltar a trabalhar Assim Eu tô já me sentindo Bem cansada Não sei porquê Mas eu preciso Voltar pra trabalhar Porque a empresa Tá precisando de mim Então Eu tô um pouco Preocupada Em relação a isso Mas aí dá tudo certo Que Deus quiser Agora eu vou passar Um marrom mais escuro Acima desse 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 preto Pra fazer um degradê Eu vou usar esse 01 Da Vult Também Com pincel de esfumar Já entra o côncavo Só que sem chegar lá Sabe Bem fininas É isso É minha casa Eu não sei Quando é que eu vou me mudar Mas eu acho que Eu estarei lá Lá pra dezembro Meio os planos Era ir agora No final de De novento Mas eu não sei Se vai estar quanto Então Não sei como é que vai ficar Aí suma bem sempre Viu E pra finalizar O Aqui em cima Um marromzinho Mais claro Que é esse daqui 07 Da Vult Também Eu tô fazendo O projeto da cozinha Também Junto com as arquitetas Como vocês já viram Nos vídeos Que eu postei Sela construção Tô esperando receber E tô me programando Eu queria muito viajar Pra ver se O que vocês querem ver Que vocês querem ver por aqui Me digam É muito importante Enfim Gente No olho é isso Agora Eu vou Eu vou Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou aplicar esse tom de prata aqui Abaixo nas sobrancelhas Pra iluminar Pego um pincel fofinho assim E aplico Bem de leve E no cantinho interno também Só pra dar uma iluminada básica E ficar tom sobre tom Enfim, se tiver alguma coisa errada No final a gente arruma É isso gente De novas Eu acho que só tem isso Ele tá se mexendo muito Em relação ao baby em si Ele tá se mexendo muito Agora eu vou arrumar a sobrancelha Com esse lápis da Mary Kay Que é especial pra loiras E eu tô muito feliz Às vezes ele não mexe tanto Eu fico nervosa Porque com isso tudo que tá acontecendo comigo Meio que eu ando com medo de tudo Assim sabe Porque é muito imprevisto Essas coisas que acontecem com a gente Quando a gente mesmo tá esperando Aí surge algo que a gente nunca imaginou Que tinha né No caso esse do meu sangue Pra glória de Deus A gente conseguiu segurar o nenenzinho Ele abençoou E cantar aqui Crescendo Forte Lindo Maravilhoso Mas teve gente que perdeu Depois que eu falei pra vocês Desse meu caso Muita gente apareceu Contando histórias de amigas E até delas mesmas Dizendo que Teve gente que descobriu Já na terceira gravidez E por ter perdido dois filhos E é um barco muito grande Pra você saber disso Eu sei que é difícil Eu acho que eu não desejo isso pra ninguém Eu acho não Eu não desejo isso pra ninguém É muito complicado Mas enfim Graças a Deus Deus permitiu que eu Segurasse esse nenenzinho E vou fazer de tudo né Pra que ele fique saudável sempre Enfim Gente já tá com quase três meses Que eu não vou trabalhar E fica assim há muito tempo né Mas Pensamento positivo Aí dá tudo certo Se Deus quiser Ó Eu fiz Arrumei a parte dos olhos Agora Eu vou passar uma Máscara Não vou precisar Se desportiços Eu vou usar essa Essa nova aqui Que é a Bombastic Volume Da Da Vult Essa pink Eu vou abrir aqui Que ela é nova Essa dia É três dias Deixa eu ver Cadê o negócio E é isso Ai gente Não vejo a hora De chegar a fevereiro Eu acho que esse ano Muita coisa Eu tava falando até pra vocês No snap Quem não me segue Segue lá Que eu acho que vai ter Uma mudança muito grande Em relação a minha vida É Como um todo Eu ainda não vou falar Porque eu não gosto De criar expectativa Pra coisa que Que eu não sei Se vai dar certo Enfim Então elas vão sem o Mas é algo Que se acontecer Vai mudar mesmo A minha vida Por completo Quando eu falo Minha vida É a vida Na minha família O meu marido De ir Então eu não sei Mas quando Acho que quando for Na época que ele for Nascer A gente vai saber Se vai rolar Esse negócio Ou não Enfim Ela parece Ela é bem grandona Essa máscara E eu vou agora Passar Eu vou passar só uma camada leve Porque depois eu Eu vou caprichar mais Gente Pelo que eu vi Eu já gostei Ela lembra muito A Maybelline Bem top Passei bem pouquinho Já ficou com os filhos Bem bonzão Adorei Eu vou tirar agora Isso aqui Vou fazer a pele Depois eu termino o olho Enfim Tirei Agora vamos fazer Essa pele Que está sujeira Eu vou usar Esse pincel aqui Que é da Bult também Não Esse é Macrylan Não é Bult Que eu ganhei Da loja Flor de Piqui E ele É pra Eu acho que ele é pra Base É um Kabuki É um fraco Eu vou usar O BB Queen Da L'Oreal Que eu gosto muito Minha cor é a Clara Eu estava usando a média Só que estava ficando Bem escuro Pra mim Então eu deixei pra lá Comprei outra E estou esperando Minha pele escurecer Até porque Esse tempo todinho Eu não estou tomando muito sol Aí meio que A cor da minha pele mudou Mas antes disso Eu já estava Eu estava sentindo Que ela estava ficando Muito escura Aí eu acabei mudando Ele é bom e tudo Mas eu acho que ele é bom Mas pra detalhe Porque ele é pequeno E paciência Se a pessoa estiver na pressa Não Não é tão ágil Mas ele é bem bom Eu gosto Eu acho que ele é pequeno Eu acho que ele é pequeno Eu acho que ele é pequeno Do banheiro Do banheiro E etc Mas eu quero escolher outro Pra não ficar todos iguais Porque lá na casa nova São quatro banheiros Então eu não quero que todos Fiquem iguais Quero dar um ar diferente Gente Mesmo grávida É que eu estou criando espinhas As vezes em quando Parece tipo uma Uma Vai falar Um crau Que Me plama Aí fica tipo espinha É um saco Deixa eu ver mais Que eu tenho novidade Pra falar pra vocês Gente Eu nunca imaginei Tem muita coisa de grávida Que eu ainda não entendo Que é essas coisas De que a criança precisa Sabe Deixar ela Mas Tem toda coisa Que eu não sei o que é Ainda Olha Eu vou passar uma camada Levezinha Porque eu vou passar Essa base em pó da MAC Que eu uso muito Mas eu muito Então eu vou passar ela Pra complementar E Deixar o rosto mais Flawless Eu adoro Pra jogar no dia a dia Assim quando eu estou Com pressa Essa base Porque ela É tão prática Dá pra você Carregar na bolsa Tem o Acabamento De pó base Né Então é bem prático E eu adoro Nunca esquecer De passar na orelha Porque senão Vai ficar com Uma cor diferente Do rosto E nas fotos Dá pra perceber Então A dica aí Pra vocês Não esquecer Passar aqui no cantinho Também Porque senão Fica passando Que eu tenho Olheiras Bem gente É isso Eu não vou fazer nada De nós Porque Não precisa Né Agora Eu vou Eu não vou fazer Delineado Porque Aqui embaixo Já tá bem escuro Eu vou arrumar agora Novamente O O rímel E depois Sinalizar a pele Nessa parte aqui Você usa Quando você quiser Esse olho aqui É um olho Que dá pra você Usar à noite E ele é assim Apesar dele ser um pouco Escuro É um olho Que você Que você pode usar Com qualquer cor de batom E em várias ocasiões Então é super legal E eu gosto muito E quando a gente Cria essa base Preta Meio que dispensa O Delineado Sabe Até porque É tão preto Que No final das contas Não vai Fazer tanta diferença Porque vai ficar Tipo a mesma cor Mas se você Não dispensar Passe Eu acho que Todo rímel Deveria vir Com Com Um rímel Um aplicador menor Pra passar Embaixo Eu vou Esfumar um pouquinho De marrom Também No cantinho externo Vou pegar um pincel Tipo chanfrado Assim Vou pegar O marrom Que eu usei O marrom Mais escuro Que é esse aqui E vou esfumar Aqui no cantinho Externo Pronto Agora eu vou Finalizar a pele Bem simples Né? Se vocês estão vendo Tem nada do Yoro Exagerem Agora eu vou Finalizar a pele Vamos ver Eu vou usar o Alarmonie Da MAC Que é o meu Bronzer da vida Mas enfim Geralmente eu gosto Dos bronzers De todos os bronzers E Gente Eu tenho um casamento Pra ir No começo de novembro A gente já tá Finalizando Outubro E eu vou ser Madrinha Imagina aí Se eu não puder Se minha médica Não me liberar Eu tô com vários Planos pra novembro Mas se ela não Me liberar Infelizmente Eu não posso fazer Eu tô preocupada Com como eu vou Comprar as coisas Algumas coisas Eu tô tentando Comprar pela internet Mas às vezes É bom você pegar Mesmo, né? Agora eu vou Contornar o nariz Eu peguei um pincel Menor Pra ficar mais fácil Quanto mais fino Você quiser o nariz Mais fino Esse traço Tem que ficar Então Uma dica aí Eu vou passar Esse blush Que eu recebi Da Vult Também Que ele é um tom Tipo de De saúde Sabe? Um tom de piscina Que é aquele Que todo mundo fala Ele é muito pigmentado Então tem que ter cuidado Na hora de aplicar Dar um tapinha Sem tirar o excesso Porque, né? E pra finalizar Um batom Deixa eu ver Pra que eu vou usar Acho que eu vou usar Um da Vult Também Que eu ainda não usei Que é um escuro Ele é o 42 Que ele é um tom De rosa Puxado por vinho Enfim É esse aqui Se você não gostar Amiga Não bota Bota o mais claro Com o olho Mas Eu gosto De botar um cintão Vamos lá Bonito, né? Tem razanha dele já O meu logo Junto com o azul Pois é, gente Essa foi Se arrume Se arrume comigo não Maquifal, né? Fiz a maquiagem Assim, né? Que é pra noite Mas enfim Tem gente que usa de dia Isso é questão de gosto E eu usaria na boa Só que com um batom mais claro Pra não ficar tão importante Mas depende da ocasião Acho que super válido Usar maquiagem Mas assim E é isso Eu não sei se eu conversei Tudo que eu queria conversar Na próxima vez Eu deixo Questões Pra vocês Pra vocês perguntarem Que aí dá pra eu responder No vídeo de maqui Fala, né? Enfim Mas falei da casa Falei de Ita Falei da minha saúde Que foram as coisas Que alguns de vocês Pediram Quando eu disse Que ia gravar esse vídeo E eu acho que é isso No mais Eu vou gravar vídeos específicos Inclusive eu gravei vlog Mostrando as coisas Que eu escolhi E é isso Eu não vou entrar muito em detalhes Porque senão vai ficar sem graça Os outros vídeos Então espero que vocês tenham curtido O vlog tá sendo atualizado Tô resenhando muita coisa legal lá E tô dando muitas dicas em geral Então se você não acompanha Amiga Passe lá Vou adorar A gente tem lá O pincomafashion.com Se você quiser me acompanhar Nas redes sociais Meu snap Twitter Instagram São todos o mesmo nome Ursula Pinguon Então só eu colocar lá Procurar E me seguir E conversar comigo Eu tô sempre 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 Conversando com vocês Que eu adoro Então queridinhas É isso Clique em gostei Se inscreve no canal Se você for nova aqui Ou se não for nova Ainda não foi inscrito Amiga Se inscreve Deixa seu comentário Se você gostou Não gostou Qualquer dúvida Que você tiver Com os produtos Que eu usei É só comentar aqui Que eu vou adorar responder E eu também tenho Um e-mail Se você quiser Uma conversa mais particular Comigo Vocês podem mandar E-mail pra mim Que eu tô sempre respondendo É o contato Arroba Pinguonafashion.com Então é isso Meus amores Eu aguardo vocês No próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Super beijo Fiquem com Deus Até a próxima E bye Bye